Deixa eu resolver esse problema? A era dos cabelos coloridos chega pra todo mundo, meus amores. Aí eu vou te contar que cada cor aqui é um sucesso e você pode deixar o seu filho, viu? Essa é a linha TIM da BioStratos, tem a linha FAN, que é a linha de tratamento, e tem a FAN Colores. Fernandinho, o que é isso? Seja pra tratar ou pra colorir o cabelo, agora ficou fácil, ficou divertido. Porque a linha FAN Colores consiste em cinco máscaras que colorem o cabelo sem agredir. É um produto vegano, gente, ele não tem petrolato, não tem parabeno, não tem amônia, tá? Então vai tingir e ainda vai tratar, porque tem micro queratina, tem óleo de coco, óleo de palma, tudo isso na fórmula deles. Aí tem roxo, verde, azul escuro, azul claro e pink, tá? É pra você literalmente se jogar nessa tendência. Pensou numa cor aí, se joga na tendência? E aí a linha FAN é pra tratar, porque todo mundo precisa de tratamento nos fios, né? A linha FAN tem um tratamento com três produtinhos práticos, que vão descomplicar a vida dessa galera team, que não gosta de ter muita complicação na hora dos cuidados, né? E principalmente pra cabelo cacheado tem, pra cabelo crespo tem e para os lisos. Tem uma linha também de hidratação aqui, ó, pra todos os fios, tá? Então com a linha FAN Colores e com a linha FAN, convencer os pais a deixar pintar o cabelo vai ser moleza. Então passou uma cor aí na sua cabeça, se joga, meu amor, vira FAN você também. Fernandinha, eu adorei essa ideia. Onde é que eu encontro o Biostratos? Melhores perfumarias, melhores farmácias, supermercados da sua região, tá? E a Biostratos também trabalha com vendas online no site loja.biostratos.com.br e você tem a rede social e o Instagram pra interagir e acompanhar as demais linhas da marca. Biostratos João Pessoa, não perca tempo não, vire FAN você também. Por falar em FAN, aí é FAN de legal, mas eu sou FAN.